A empresa do mercado de acessórios automotivos JR8 Imports distribui este autorádio tamanho 1DIN modelo 1010BT. O equipamento é de fácil instalação, com uma entrada USB para leitura de pendrive e outra entrada USB para recarregamento da bateria do smartphone, por exemplo. Tem outras duas entradas, uma aparece de card e outra entrada auxiliar. Pelo valor oferecido em sites de vendas como Shopee e Mercado Livre, ele está entre os mais baratos. Apesar que o mais cobiçado sejam as multimídias 2DIN, os aparelhos compactos como esse e baratos ainda têm mais vendas. Acredito valer a pena compra, quando se quer um aparelho que faça o básico, com uma aparência melhor comparado aos de valor semelhante. Um diferencial deste aparelho está na troca de diversas cores do painel no modo automático ou selecionando para combinar com a iluminação original do veículo. Ele tem 4 saídas RCA, mas não tem filtro HPF ou saída exclusiva de subwoofer nestas saídas. São saídas full range, saem todas as frequências de áudio, né? Além deste apresentado aqui, existe um semelhante, o modelo 1020BT, que tem como diferença um suporte a smartphone integrado na parte superior do aparelho. Provavelmente fabricado sob encomenda para esta importadora, já que não achei outro idêntico em buscas que fiz na internet. Achei outros semelhantes na aparência e nas funções. Todos fabricados na China e vendidos no Aliexpress. Iniciando os testes da mídia R8. Função rádio. No botão central tem uma troca de banda. FM1, FM2, FM3. 3. Se pressionado por 3 segundos, aproximadamente, esse botão BDAS, onde BD é banda, AS é auto-história, auto-memória. Ele vai colocar automaticamente de 1 a 6 as memórias na banda FM1. Iniciou a busca. Como para testes aqui foi colocada uma antena pequena, ele vai pegar poucas emissoras e vai colocar na memória. Terminou a busca. A memória 1, ele achou um ruído e colocou na memória como se fosse uma emissora de rádio. A memória 2, ele achou uma rádio. A memória 4. 5, 6. Ele também preencheu algumas emissoras na FM2. Na banda 2, FM3, como eu disse, porque ele está com uma antena curta, ele só preencheu duas memórias. Foram 6 na FM1 e 6 na FM2. Também pode ser feito busca manual. As duas setinhas no canto inferior esquerdo. Um toque rápido é busca automática de emissora. E um toque prolongado em uma das duas setinhas aqui. Nessa que avança, nessa que retrocede. Ele vai fazer a busca manual. Quando selecionada a emissora de preferência, como a maioria dos rádios, é só pressionar a memória que queira guardar a emissora por 3 segundos. Confirmando. Eu sintonizei 88.0. Apertei por aproximadamente 3 segundos o botão 1. E ele gravou na memória 1 a emissora que eu selecionei. As funções de rádio são somente essas. E agora, vamos dar início a função de cartão SD. Agora, na função de cartão SD. As mesmas setas no canto inferior esquerdo. A seta da direita adianta a música. A seta da esquerda retrocede. Nesses botões abaixo, onde eram as memórias do rádio, temos a função play ou pause no botão 1. No botão 2, tocam só as introduções de cada música, para a pessoa selecionar a desejada. O botão 3 repete a mesma música ou repete a mesma pasta ou repete o cartão inteiro. O botão 4 é a busca randônica, random, que vai fazer uma busca aleatória de músicas nas pastas. Ainda no cartão SD, os botões 5 e 6 são para a troca de 10 músicas para cima, no mais 10 e menos 10 músicas para baixo. Cada vez que é pressionado o botão, ele adianta mais 10 músicas. Além das funções de troca de mais 10, menos 10 músicas, no botão 5 e 6, ele também troca as pastas. Pastas para cima ou pastas para baixo, quando pressionado por mais tempo. Aparece a introdução folder e avisa que trocou de pasta. Leitura de USB. A entrada USB acima está assinalada para carregamento de celular, smartphone e é de baixo para leitura de pendrive. Na leitura de pendrive pela entrada USB. Música para frente ou música para trás. Mais setas indicadoras do canto inferior esquerdo. E as funções, tanto do cartão SD quanto na leitura de USB do pendrive, são as mesmas botões aqui de baixo. Play e pausa. Toca a introdução, repete a mesma música, a mesma pasta ou repete todas as músicas do pendrive. Busca a leitura de música dentro das pastas. Adianta menos 10, retrocede menos 10 ou troca de folder, pasta. Esse pendrive só tem um folder, então ele não consegue passar apenas do folder 01. Mas consegue trocar de 10 em 10 porque tem bastante músicas na pasta. Na função Bluetooth, acionando a busca por dispositivo Bluetooth no telefone. Ele achou R8. Conectado. Já está tocando as músicas do telefone. E agora as músicas podem ser selecionadas no aparelho telefone. Ou então, fazendo a troca das músicas que está no telefone, no próprio painel do aparelho. Estão os principais resultados da pesquisa. Do telefone. Também sai o som no aparelho. Troca de cores do display. Existe um botão para a função display em cima do aparelho. Quando pressionado, ele toca várias cores que o usuário pode selecionar. E bota no modo automático. Que ele fica trocando todas as cores no aparelho. Até que alguém selecione a cor definitiva. Também no botão central, pressionando no meio do botão de volume. Também pode ser selecionada a cor. Ainda no botão central do aparelho. Um toque rápido vai na seleção de iluminação. Mais um toque. É o bass. Que é o controle de graves. Mais 7. Ou menos 7. Treble. Que é o controle de agudos. Mais 7. Menos 7. Balanço. Lado direito. Lado esquerdo. Fader. Fader from. Fader here. Equalização. Já tem um botão aqui que faz essa função de equalização. Mas também pode ser feita no botão central. Aqui são as equalizações pré-gravadas de fábrica. Equalização. Off. Significa que você pode ir diretamente no botão central e selecionar grave, médio e agudo. Mas quando uma seleção de equalização for feita no botão do aparelho ou nesse botão aqui, aí entra a pé gravada de fábrica. Que seria essa class. Rock. Pop. Flat. Jazz. Tech. Optimal. Country. Dance. Novamente desliga. Mais um toque no botão. Loadless. Reforçador de graves, médios e agudos. Até metade do volume. Acionado no on. Desligado no on. BX. O local. Ele só vai pegar emissoras locais. Deixar selecionar o local. Comissoras fortes. O BX. Ele vai pegar emissoras distantes. Estéreo imuno. Para tentar minimizar a interferência. A situação do rádio. O modo de operação do relógio. Doze a vinte e quatro horas. E ajuste do relógio. O tempo pode ser feito aqui. Pressionando por três segundos. Ele começa a piscar a hora. Um toque rápido. Ele pisca em minutos. Novamente um toque rápido. Volta para a hora. Mas essa função também pode ser feita no clock. Que é esse o botão que. Faz aparecer no display o horário. Selecionado. Quando pressionado por três segundos. Ele também entra no modo de ajuste. Um toque rápido. Eu também vou passar por um outro. Selecionou de novo. Ele fica. Mostrando o horário. Ou passa. Para mostrar. O rádio. .